E aí pessoal, espero que esteja tudo beleza com vocês? E nesse vídeo vou estar mostrando como você está desativando as notificações de outros lá dentro do PixArt Então se liga no vídeo até o final, mas antes se inscreve no canal, ativa o sininho de notificação E deixa aqui o seu like para estar contribuindo com a família JTEC Phone Bom, vou estar vindo até as configurações aqui do meu dispositivo Logo em seguida eu venho até em app, são então aplicativos Logo após isso venho até em ver todos os aplicativos Em seguida procuro aqui dentro pela função de PixArt Já encontrei aqui, vou selecionar o determinado aplicativo Venho até em notificações e dentro de notificações procuro também pela opção que vai ter outros Como vocês estão observando está ativada essa função e vou estar desativando ela apertando aqui do lado esquerdo E também vai sumir o sininho que estava ali do lado do nome outros Então é uma configuração muito simples, você está desativando no caso sem dificuldade alguma E no mais eu espero ter ajudado vocês com mais essa dica aqui dentro do canal E até a próxima família JTEC Phone E até a próxima família JTEC Phone E até a próxima família JTEC Phone E até a próxima família JTEC Phone